A CIDADE NO BRASIL 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 Oi pai Vai ver se sua mãe tá bem Tá tudo bem mãe Raquel Tive outro pesadelo A senhora quer me contar? Não minha filha Foi tão feio Que eu tenho até medo de te contar Toma um pouco de água Que é pra senhora se acalmar Não enxergo nada quando estou acordada E tenho medo das coisas que vejo quando estou dormindo Não fala assim minha mãe Se as senhoras rezaram antes de dormir os pesadelos vão embora Eu resto o tempo todo minha filha O tempo todo É perfeito Beeluia A faz impacted A faz parte Tive impact A palco A qual é? Uma ac drip Queensa Valencia Ultra Esse negócio vai... Ah, fica bom. Hum, é a maior sorte ter encontrado esse socorro. E aí? Cadê os lamestros que foram buscar no mangue, rapaz? Esse mangue não tem mais nada. Ah, é? Não tem mais nada não, hein? O que é isso aqui? Dá uma olhada aí dentro. O que é isso aqui? Olha bem por isso aqui, cara. O que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o socorro que eu matei. Você não mata nada, ninguém come nessa casa. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo. Eu sou muito bom de andar nesse mangue. Eu já andei ele de cabo a rabo. Eu consigo correr na lama bem mais rápido do que qualquer um. Não tem caranguijo que foge de mim, não. Isso é porque eu sei onde pisar, meu amigo. Se você continuar falando desse jeito, nós não vamos pegar nenhum peixe. É verdade. Eu já te falei do sumidouro? Já. Já falou, senhor. Ah, é um lugar terrível. É por isso que a gente não pode pisar em lama aonde não tiver árvores. Aquele lugar não tem fundo. É por isso que as árvores caem. As raízes não têm onde segurar. Algumas afundam todas. Se você pisar lá, você vai embora. Eu sei que muita gente já afundou ali. Eu acho que é por isso que dizem que o mangue é mó assombrado. Que merda é aquela ali? Tem alguma coisa grande aqui, ó. Que merda é essa, rapaz? Peraí, peraí. Eu acho que deve ser um caramuru enorme. Se for caramuru, eu vou cortar a linha. Não, não, não. Não, vou cortar. Peraí, calma, calma. Pode ser um robalho enorme. E também se for um caramuru, qual é o problema? A carne dele não é tão ruim assim, não. Terá, rapaz. Calma, calma, calma que eu vou te ajudar. Peraí. Ó, vamos comigo, hein? Vamos no três. Um, dois, três. E puxa! Que que é isso, rapaz? Que merda é essa? Que que você arrumou? Tava catando caranguejo e caí em cima das ostras, lá na tapuia. E você conseguiu achar caranguejo lá na tapuia? Consegui encher um saco inteirinho pro seu Antônio. E você deixou lá na pedra ou ali perto do canal? Deixei os bichos tudo lá perto do canal. Eu vou lá avisar a família dele. Toma vergonha essa cara, rapaz. Você tá querendo ir lá pra ver que ela é gostosa. Você vai ficar aqui cuidando dele que eu vou ver esse negócio do caranguejo. Não. Não vai na tapuia, não. Eu vi assombração lá. Você viu o quê? Eu vi um defunto andando. Isso, gente. Você tá ruim mesmo, hein? E você, Luiz? Se eu chegar aqui e esse cara tiver morrido, vou te quebrar, hein? Você vai ficar bom. Minha mãe sempre fazia isso quando eu era pequeno. Eita merda! Cadê esse rapaz que não chega? É, rapaz. O mané tá enchendo. Ele não pode demorar muito, não. Ah, deve ter algum boteco. Sabe como é, né? Cachaceiro é foda. Raquel! Ô, Raquel! Vai buscar seu irmão! Batista! 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 Mãe! 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. vite e e no Aaaaaaahhhhhhh! Grrrr! Grrrr! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah... 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 Tá! Ah!!! Eu não sei como é que você tem coragem de comer essa nojeira. Você come caranguejo? Eu? Claro que não, só vendo. Esse manga é um bosteiro. Na verdade ainda agradeço a Deus por ter pessoas que tem coragem de comer as coisas que saem daí. 50 anos de manguezal. Sou testemunha que o tempo da fatura existiu. Pegava o caranguejo na porta da nossa casa. Nunca tivemos dinheiro, mas a mesa era farta. Agora que o mangue virou esse depósito de lixo, tudo de ruim é jogado aqui. Aconteceram muitas desgraças na minha vida. Mas eu tive uma infância feliz. Porra, velho. Velho. Porra, velho. Caralho. Porra, velho. Você vai me complicar, cara. Respira, porra. Puta que pariu. Eu vi. Eu vi a ostra. Calma aí, caralho. Eu vou tirar. Calma aí, caralho. Calma. Uh... Uh... AQUIAL 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 O que é isso? Não! 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 Espera! Eu vou para mim! Como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessa? Deixa eu explicar! Espera! 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 Meu irmão nunca fez bota nem ela! Espera! 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 Desgraçado! Não! Agora você vai pagar o que você fez com meu irmão! Ah... 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 NOOOOO! Que porra é essa? Puta que pariu! Rápido! Vem, meu! Vem, vem! Rápido! Mata! Mata! Rápido! Não! Dá mão! Rápido! Mata! Vem, vibração! Desgraça! Vai! Rápido! Mais… Mata! E aí… Lippa! Ah! Vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu posso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Raquel... Tem uma coisa... Que eu quero te falar... Há muito tempo... Tchau, tchau. 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 Não, não fui eu, não. Foi meu irmão. Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Não, 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 não fui eu. Eu acho que eu, não fui eu. Não, não fui eu. Eu, não, não fui eu. Eu, não fui eu. Agora, não fui eu. Eu, 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 eu, não fui eu. 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 Eu, eu, não fui eu. Eu, não fui eu. Eu, não fui eu. Eu, não fui eu. Eu, eu, não fui eu. 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 Eu, eu, não fui eu. Eu, eu, não fui eu. Mãe, eu, não fui eu. Eu, não fui eu. Eu, eu, não fui eu. Eu, eu, não fui eu. Eu, 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 não fui eu. Eu, 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 eu... Eu vou Ahhhh! Ahhhhh! Ahhhh! 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 Alegre! Oh, não! Oh, não! Ah! Ah! Não tepretou. Ah! Ah! hall! Ah! AAAAAHHHH! AAAAAHHHH! Ah! 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 Ah, 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 ah. Raquel. E ele é meu pai. Eu sei. E queria me matar. Ninguém vai te fazer mal. Eu vou ficar do seu lado o tempo todo. Você promete. Pelo momento. Raquel. É minha mãe. Ela tá no quarto. Então vamos lá. Quem está aí? Sou eu, minha mãe. Raquel, minha filha. Graças a Deus. Minha filha. Ouvi barulhos tão medonhos. Eu te chamei tanto, tanto e você não vinha. Desculpa, minha mãe. Foi tão difícil voltar pra casa. Tive o pior pesadelo de minha vida. Já passou. Agora a senhora tá bem acordada. Sonhei com ostras entrando em minha boca. Não conseguia respirar. Foi só um pesadelo. Já passou? Ainda consigo sentir o gosto delas em minha boca. Eu perigua! Eu perigua! Eu perigua! Eu perigua! Eu perigua você só Eu perigua você também. O que movia você não faz seu amigum? É uma senhoraQui. Não! Mãe? 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 Tchau, tchau. O que é isso? Eu ainda não te falei. Raquel, vai embora. 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 Mais ou menos. Raquel, vai embora. Raquel, vai embora. Raquel, vai embora. Raquel. Vamos subir, vamos subir. Raquel, vai embora. 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 Não! É a pedra, mas eu tô chegando O que é isso? Ai, 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 ai... Ah! 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 Não, não, não! Não! Luiz! Pode subir a peca, Luiz! Ah! Oh no. Oh no! Oh no! Todd, Todd! Oh no! Oh my, I just... Todd, Todd! Todd, Todd. Ah! Tchau, tchau. 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 Tchau.